1, 2, 1, 2, só, ah, só, só, então isto, eu vou estar bom, isto, isto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, esta está. We Ter foarte fortuna, sete, 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 sete. E agora 6, 1, 6, na primeira posição, 6, 7 na segunda posição. E a prova disputada, então, entre a patiladora alemã e a patiladora espanhola, Ainhoa Pérez. Júnior, seus filhos para a câmara de chamada, por favor. 2.607, 1.606. 2.605, 1.611. 1.1. Quem terá ganho, Caia ou Sara, para ou fuga, junta-se o flutão. 2.605, 1.611. 2.706, 1.611. 2.605, 1.611. 2.607, 1.628. Isolaram-se as três e as três vão pontuando. Cabrera olha para trás, pede ajuda ao portão. Quem é que dá uma ajudinha? Parece que ninguém está disposto. Ficamos todos à espera. 2.628, 1.619. Aí vão então as partilhadoras para a prova. Passarão para a volta 12 quando passarem na meta às três da frente. Aí vão elas a discutir os pontos. É a espanhola e as duas belgas. Não sei quem entrará assim da primeira e da segunda. Vamos já saber dentro em pouco. 2.607, 1.619. E então mais uma passagem pela meta. Vão faltar agora 11 voltas. 11 laps to go. Always the breakaway with two Belgium and one Spanish girl. And in the main pack, nobody go to the front. Saem as partilhadoras ainda a lutarem pela pontuação. 10 voltas para o fim. 10 laps to go. Frente do pelotão vem agora a comandar a Mariana Melo do Grupo Esportivo de Lagoa. Elas trazem praticamente meia pista de atraso. E pela velocidade que vão, não deverão estar a conseguir recuperar. Mais uma sineta para as três da frente. Falamos da Charlotte Van Laten. Bem patinadora. Tem o número. Charlotte Van Laten tem o número 628. Vem na frente agora. Para fazer mais dois pontos. Depois seguida pela sua colega de equipa. e o número 619, Norlinger. No meio está a fração de cartelã da Patinagem, o número 607, que é a Inoa Pérez. Vão quase, quase a dobrar o pelotão. Quando faltam sete voltas, no pelotão ninguém puxa. E então elas vão dobrar. Sol, 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 sol. Bell, next left, points, 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 points. A Inoa Pérez e Charlotte Van Laten. As três que vão a dobrar o pelotão. Palminhas para elas. Dobraram nesta pontuação. Difícil devido ao pelotão. Terá sido Norlinger e Charlotte. Encostaram-se ao pelotão, agora vão atrás. Mas quando chegarem aos sprints vai ser algo de complicado. 2.619, 1.628. 5 laps to go to the trio in the front. 3 escapers, skaters. As três escapadas têm 3 voltas. Ou melhor, têm uma volta de avanço. E têm 5 para o fim. Agora vão ver pontos. Now, points, points, points. Charlotte Van Laten, Norlinger, Noa Pérez. E é mesmo Charlotte Van Laten a fazer dois pontos, Norlinger 1. Entretanto, o pelotão dificulta de alguma maneira o sprint para os pontos. Fica difícil para quem está a ver. Três voltas à passagem. 2.628, 1.619. Na frente vai a puxar o pelotão que está dobrado. A partilhadora 616. Trata-se da partilhadora alemã. Celina Hoffler, do Arena Geising. Mais uma pontuação. Vem agora Ainoa Pérez na frente. O pelotão sem querer vai bloqueando as primeiras. Ainoa a fazer dois pontos, Charlotte 1. E quando passarem na meta vão entrar na 1. Uma volta. Quando você crossar a linha, as primeiras vão para a última pontuação. 1.607 e 1.628. A última pontuação para os três na frente. Ainoa Pérez, Norlinger, Charlotte Van Laten. Aí vão elas. É em grande sprint. É em grande disputa. Ainoa. Ainoa. Honor. Nor. Ainoa. É... Talvez, talvez. Não sei quem foi. E agora o sprint no pelotão. Com a Mariana Mela a tentar vir para a terceira. Mas é mesmo Sara Cabreira que faz a terceira posição. Mariana, quarta ou quinta. Uma boa prova. 3.607, 2.619 e 1.628. 2.607, 2.608. E aí? 2.607, 2.607. 1.607, 2.608. 1.607, 1.607, 1.607, 1.608. Não sei quem é o temos aqui. 1.207, 1.607, 1.608. 1.608. 1.608, 1.608. 2.608.